Olá, eu sou Vitória Marquesi. Desde o início de 2009, a boa e velha trança tem dado o que falar. Primeiro, no Oscar do ano passado, a Jennifer Aniston mudou o cabelão básico fazendo uma trança só na franja. Um penteado que acabou adotado por várias outras famosas, como a Alexa Chung e Kate Hudson. Depois, o Alexander Wang colocou outra versão do clássico na sua passarela de verão 2010. Uma trança lateral super desarrumada. Por todos esses motivos, eu aprendi a fazer um mix dessas duas tendências e vou ensinar um penteado agora que você consegue fazer em casa. Para fazer o penteado, a única coisa que você vai precisar é uma boa escova, elástico e grampo de cabelo. A primeira coisa que você faz é separar o seu cabelo aqui, como se fosse na metade da sobrancelha esquerda. A primeira parte da trança que você vai fazer é como a da Jennifer Aniston, é aqui na frente. É aqui que está o segredo, você vai fazer uma trança embutida. A maioria das pessoas tem dificuldade, fala que não consegue fazer trança embutida. É prática. Você vai separar um pedaço dessa mecha que você já separou, você vai separar na vertical. Aí você vai dividir em três, como se você fosse fazer uma trança mesmo. Aqui você tem que começar a tomar cuidado para não se embaralhar. Dessa mecha que você já separou da franja, você divide uma mechinha verticalmente e começa a fazer como se fosse fazer uma trança normal. Aí você começa a pegar o cabelo dessa mechona que você separou, o cabelo que sobrou você começa a trançar junto com o que você já começou a trançar da mecha inicial. Você acaba de trançar normalmente. Agora vem o truque. Você solta o seu cabelo. Essa trança aqui, você vai prender atrás da orelha com um grampo. Aqui. Essa é o inspirado no penteado da trança na franja. Agora vem a segunda parte. Se você quiser, você pode parar aqui. E para fazer como o da Jennifer Aniston ou o da Alexa Chung, ao invés de separar essa mecha e começar a fazer por mechinhas verticais, você vai separar horizontalmente. E aí você vai trançando embutida para trás. Agora vem a segunda parte do penteado. Essa é inspirada no desfile de verão 2010 do Alexander Wang. Lógico que essa é arrumadinha, a dele era toda bagunçada. Mas o que vale a intenção. Você pega, joga todo o cabelo que sobrou exatamente para a lateral onde você acabou de amarrar a sua trança embutida na franja. E aí você vai fazer uma trança normal. Nada de embutida. Enrolou, pronto. Acabou, fechou com o elástico. Se não der certo da primeira vez, continue tentando. Nem todo mundo tem coordenação motora suficiente para acertar a trança embutida na primeira vez. Gostou? Continue acessando o Chique para mais notícias sobre moda e beleza.